Imaginem um fio que liga o mundo de um lado ao outro. Uma linha vermelha desenhada pela coragem e curiosidade de rasgar as ondas e descobrir mais. Muito mais. Um dia fomos tão grandes como o mar e que tamanho somos hoje. A nossa cidade, pelo amor de Deus, isto hoje tem que correr tudo muito bem. Começámos como ponto para o mundo, tornámos-nos ponto de contato e o fio vermelho com que traçámos o grande mapa é hoje uma vasta rede global. Somos do tamanho das pessoas talentosas e inovadoras que nos ligam. E que juntas formam o tecido base de um país. Um dia fomos tão grandes como o mar. Hoje somos ainda maiores.